Ele dropou lá, eu vou lá com ele Vamos gente, pra cima Acosta, acosta, acosta Cara, eu vou enchar a drop Vai, vai Vai, boa, boa cara, boa cal Vai, vai, pode ir, pode ir Não atira isso Tem um drop, mano, eu não consigo enxergar não Pegou, pegou Ah Boa, Carol Vai, Carol, vai, Carol Agora sou eu e você, meu gostoso Tô pegando, tô pegando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Peguei 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 Caramba, eu tô, meu Deus do céu Você É Pica Porra Caralho, pegamos Atravendado Se não eu vou ficar bolada Tô falando Mata todos Você pode Vai, amassa Tu é pica, porra, tu é pica, bate, caralho, amassou, porra, essa bata vai te escuder, porra, 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 todo mundo é ruim nesse cara, confia, porra, confia, porra, valeu a pena.